Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês, como é que vocês estão? Fala pessoal, DJ Van Davis aqui na área gravando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, é o seguinte, estamos em Campo Grande, capital Mato Grosso do Sul. Eu estou dando um rolê pela cidade e eu queria fazer aqui uma espécie de vídeo de primeiras impressões. Gostei demais do lugar. Olha, vocês podem reparar, as calçadas todas limpas, tudo muito bem organizado. Lógico que a cidade, como qualquer cidade brasileira, tem seus defeitos. Mas eu estou achando tudo muito, muito, muito limpo, organizado. O trânsito calmo, até um terreno baldio, abandonado, você vê que não tem empulho jogado nele. Na minha cidade, isso aqui já estaria cheio de lixo. Então, eu só tenho a elogiar Campo Grande, até o exato momento que eu gravo este vídeo. Muito legal, estou gostando muito da cidade, estou achando tranquilo. Estou gostando do clima também daqui. Estou achando assim bem, não está aqui de calor, como é Cuiabá, por exemplo, que é aqui perto. E também não está o frio que costuma fazer em São Paulo, no Paraná, que também é aqui perto. O estado do Mato Grosso do Sul tem essa característica. Ele fica entre essa área quente, onde se localiza Cuiabá, do estado de vizinho, Mato Grosso. E fica também entre São Paulo, aqui próximo, aqui para baixo tem o Paraná. Então, são estados mais frios. Então, eu estou gostando muito, muito, muito do clima daqui. Mas, enfim, esse vídeo é para atualizar vocês, para a gente conversar, bater papo, contar histórias, falar para vocês como estão as coisas, está tudo bem, graças a Deus. Quem ficou preocupado aí, que viu uma certa ausência minha aqui no canal, não tem nada de, nenhum problema acontecendo, está tudo em ordem. Foi só uma questão mesmo de logística, que eu demorei a postar. Enfim, tem um pão de açúcar aqui, bem, bem grande. Eu estou dando um rolê aleatório. Sabe, eu como viajante que estou, eu gosto de pegar algumas ruas que não estão, de repente, na área central, não estão em lugares, como é que eu posso dizer assim, badalados. E aí, eu gosto de dar uma caminhada aleatória, sem rumo, entendeu? E assim a gente vai. Eu, inclusive, estou pensando em trocar de hotel. Eu fiquei num hotel chamado Advance. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal, vou mostrar para vocês um pouco lá. E eu estou aqui próximo da região, do outro hotel que eu pesquisei na internet, que estava com preço muito bom. Aí eu estou pensando em fazer essa troca. Mas eu vou confirmar para vocês se isso vai rolar ou não, tá bom? Bom, eu vou voltar para cá, vou atravessar a rua. Logicamente que esse vídeo também serve de aviso, né? Para dizer que todos os programas, todos os nossos podcasts, as nossas postagens, os programas de rádio e de internet, tudo, 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 tudo vai acontecer diretamente aqui de Campo Grande, capital, Mato Grosso do Sul. Tá bom, gente? Esse é um vídeo de bate-papo. Vídeo para tentar engajar aí a nossa audiência, que anda meio fraquinha, meio afastada. Engraçado que o canal vem crescendo por conta de vídeos antigos, acredito eu. Tem vídeos antigos do canal que estão com uma audiência muito boa, mas os vídeos mais recentes, eles estão com uma audiência baixíssima. Então, eu espero que o pessoal volte a engajar mais, para a gente poder produzir mais conteúdo, para a gente se empolgar, né? Essa que é a verdade. Não adianta você ficar fazendo vídeo se você não tem engajamento das pessoas que te seguem. Na verdade, o canal é aí com mais de 40 mil inscritos e o pessoal não está engajando, né? Não adianta. Mas antes tem um canal com 1 mil inscritos que todo mundo engajasse, né? Enfim, pessoal, era isso. Eu vou me despedindo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima. Segura a onda aí, que tem muito vídeo de Campo Grande vindo aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau.